E por falar no primeiro dia deste ano, hoje é feriado e como é costume somente serviços essenciais funcionaram. Miguel Brás e Wellington Cunha conferiram o que abriu e o que fechou neste 1º de janeiro. As ruas da região central de Governador Valadares estavam com movimento quase zero. Poucas pessoas e veículos circulavam na manhã desta segunda-feira. Enquanto alguns estabelecimentos fecham, outros abrem em horário especial ou normal no primeiro dia de 2024. São os serviços considerados essenciais à população. Essa farmácia no bairro Vila Isa abre em todos os feriados. A movimentação de clientes no local começou cedo. Nos feriados diminui um pouco, mas mesmo assim tem uma grande demanda de clientes. A gente não tem como se programar, porque às vezes de última hora acaba precisando de algum tipo de medicamento. Então, por isso estamos aqui prontos para poder servir. Este posto de combustíveis funciona 24 horas. Por lá, algumas pessoas abasteciam os veículos e outras utilizavam os serviços de conveniência. Mesmo que encontre o supermercado aberto, mais 24 horas à noite, os outros abastecimentos estão fechados, como supermercado, mas a conveniência está aberta para atender essas pessoas nesse momento de necessidade. Os serviços públicos, por exemplo, a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, funcionam normalmente 24 horas por dia, inclusive em feriados. Nesse dia 1º, o transporte coletivo também estava em funcionamento, com horário e itinerário reduzidos.